E essa é pra quem tem o cavalo show, papai! Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai Chega na luz do outro, o touro sai voando e vai se aproximando do primeiro cal Eu me detuo na cela e meu cavalo sai, chama na canhota e o touro cai E a galera que tem voz alta, eita cavalo show, papai! Olha aqui meu cavalo